Meu Deus Para lhe servir Meu Deus Nas minhas trevas me protege Meu Deus Nas minhas trevas me liberte Oh Pai A minha mente purifica Em sua graça Para lhe servir Meu Deus Me livra de toda descrença Meu Deus Purifica o meu olhar Oh Pai Rescita a minha confiança Para seu amor Eu poder servir Meu Deus Me livra de toda descrença Meu Deus Meu Deus Purifica o meu olhar Oh Pai Rescita a minha confiança Para seu amor Eu poder servir Oh Luz É me firmando nas estrelas Sagrada trilha Eu vou percorrer com firmeza A Luz da fé Por tantas graças Por tantas graças recebidas A Luz do amor A Luz do amor As minhas trevas esclarecem Oh Pai Oh Pai amor Estou aqui a lhe seguir Entregue a vida A sua vontade E a Luz do amor Do céu da lua E a Luz do amor 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 As minhas trevas esclarecem Oh Pai amor Estou aqui a lhe seguir Entregue a vida A sua vontade Ó Pai amor I will too Leve- 색 A Luz do amor Você vai nos ver